Seu rosto na TV Parece um milagre Uma perfeição Nos mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu viro a página Mas você me persegue Por todos os lugares Eu vejo seu fôster na folha central Em sua boca te falo bobagem Fis ação Seus olhos no retrato Fis ação Minha sombração Fis ação Fantasma de meu quarto Fis ação I want to be alone Preciso de uma chance De tocar em você Catar a vibração Vestindo em sua imagem Feche os olhos pra te ver Você nem percebe Feche provas de amor Ensaio show emocional Eu vejo seu fôster na folha central Vejo sua boca te falo bobagem Fis ação Vitória de um retrato Fis ação Minha sombração Fis ação Fantasma de meu quarto Fis ação I want to be alone Fis ação Fis ação Fis ação Fis ação Fis ação